A avaliação inicial é uma reunião que ela é realizada juntamente com o profissional de imigração para que você possa traçar o seu plano para que você possa esclarecer suas dúvidas e aí sim dar início ao seu projeto ela é uma reunião que pode ser realizada de forma presencial ou remota dependendo da onde se localiza o profissional de sua escolha de onde você se encontra e ela tem uma duração de 50 a 60 minutos dependendo do volume de questões que você tenha dependendo de quais são os caminhos que você busca por isso recomendamos muito que antes da avaliação inicial que você faça uma pesquisa prévia que você leia o site oficial de imigração para que você possa ter dúvidas pertinentes ao seu projeto pertinente ao seu perfil e de sua família também nessa reunião serão abordados aspectos né e o primeiro aspecto que vai ser analisado é o aspecto de quando você quer chegar no Canadá para onde você quer vir no Canadá imaginando que o Canadá é imenso né nós temos várias províncias nós temos várias cidades e que são diferentes né na sua cultura são diferentes na questão da sua economia e é claro no seu processo de imigração então é importante entender para onde você quer ir depois disso o consultor de imigração nessa reunião nessa avaliação inicial ele vai entender vai fazer a leitura do seu perfil fazendo a leitura do seu perfil ele vai conseguir te explicar como é que funciona os processos de imigração naquele momento e como você pode esperar isso numa projeção de tempo imaginando que você queira imigrar daqui um ano dois três ou até mais você precisa entender quais são os critérios que podem mudar e jogar a seu favor quais são os critérios que podem mudar e jogar contra o seu projeto então é importante André como assim jogar a favor ou contra vou te dar alguns exemplos por exemplo devo fazer o meu teste de proficiência agora ou deixo para fazer mais para frente o teste de proficiência ele tem validade se você quer chegar daqui a três anos porque eu vou gastar dinheiro hoje com o teste de proficiência por exemplo vale a pena pedir uma equivalência do meu diploma sim ou não vou pedir equivalência no quebec fora do quebec não sei não sei para onde vou então justamente avaliação inicial ela tem esse foco ela ajuda você a entender exatamente onde você está aonde você quer chegar e quais são os passos que você precisa seguir para conseguir alcançar esse seu né se a sua meta projetada outra coisa é não só pensar em um caminho traçaremos um caminho principal mas também traçaremos opções paralelas que vão também garantir que no meio do caminho as regras não mudem e você fique desamparado sem um plano concreto para você e sua família avaliação inicial ela é muito importante ela é essencial para que você tenha um plano definido de forma segura estruturada e muito mais assertiva esse investimento que você está fazendo na avaliação inicial pode ter certeza vai te economizar tempo e vai te dar e te aliviar muita dor de cabeça isso eu posso te garantir e aí